Eu tinha certeza que esse dia chegaria, a verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Veja hoje, no último Jornal PT Brasil deste ano, a reapresentação da entrevista com a deputada federal eleita pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Você vai rever também a participação do presidente Lula no acampamento Terra Livre, este ano, em Brasília. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. As pessoas que assistem aqui a TV PT. Que, aliás, eu já tinha falado em outra hora quando estive por aqui. A importância de a gente ter uma rede de comunicação, né? A importância de a gente ter um canal direto para poder ter as informações precisas. E chega de fake news, né, Amanda? Chega. Bora construir uma rede. Vamos. Vamos superar esse negacionismo com vacina. Vamos superar as notícias falsas. Vamos recuperar esse país, né, Juliana? E depois de quatro mandatos aí, você como vereadora lá em São Paulo, agora eleita deputada federal. Parabéns pela sua eleição. A última vez que você esteve aqui também, você deixou umas palavras lindas aí, né? De incentivo, de esperança para o eleitorado. A gente estava em plena campanha. Foi muito legal a sua participação aqui. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do balanço dessa sua trajetória ali como vereadora. E agora, né, caminhando aí para a Câmara dos Deputados. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, né, aos 125.517 votos, né, que me fizeram chegar ao Congresso Federal. A importância, né, é muito significativa de ter uma mulher afro-indígena que sai da periferia da zona leste de São Paulo, da capital, e segue para esse espaço de poder e decisão tão importante para o nosso Brasil. Então, isso foi possível, Amanda, porque a gente caminhou construindo um programa, um projeto, uma luta, né? E dessa forma, os 576 municípios aqui paulista nos fez chegar, né, aí no Congresso Federal. Bom, a trajetória, Amanda, eu sempre digo que ela vem de uma militância, né, desde muito pequena. Primeiro que eu costumo dizer que eu sou petista desde a barriga da minha mãe, porque a minha mãe foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, as mulheres quando querem e precisam fazer política, elas levam as suas crias, seus filhos, né, junto para os espaços para garantir, desde uma construção de partido, mas principalmente construir políticas públicas, né, e serviços e direitos, né, para a nossa região. Então, desde muito pequena eu estive participando dos encontros do Partido dos Trabalhadores, aliás, eu tenho a mesma idade do PT, né, fiz 43 agora, Amanda, mas eu, daqui a pouco o partido também já faz, os seus 43 anos, e eu tenho a mesma idade do PT. A partir disso, eu sempre tive presente junto com as lutas do movimento social popular, nas lutas dos direitos humanos, né, na construção do sistema único de saúde, dentro das passeatas, das reuniões, né, eu vi que o Kioro estava aqui conversando com vocês, aliás, um abraço ao nosso ministro, e que está aí também ajudando nessa composição da transição, muitíssimo importante, que nós temos que resgatar o nosso SUS, né, na construção de moradia popular, na infraestrutura urbana. Então, toda essa caminhada, desde muito jovem, me fez, né, ter uma experiência, não muita, né, pouca, uma experiência de chegar na Câmara Municipal de São Paulo. Eu me elegi muito jovem, me elegi com 27 anos, e dentro dessa perspectiva, a gente foi trabalhando nas pautas voltadas a políticas públicas. Eu sou formada em gestão pública, e muita gente, às vezes, me fala assim, ah, mas você é especialista em quê? Eu falo, eu sou especialista em gestão pública, para fazer que o serviço público funcione para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Ah, mas o que é gestão, o que é serviços públicos? É tudo aquilo que tem atendimento voltado para a população. Então, o que seria? Assistência social, saúde, moradia, direitos humanos, mulheres, cultura, meio ambiente, e, muito especial, trabalhar com o meu povo indígena, os meus parentes, aqui na cidade de São Paulo, que agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar, né, no Brasil e no estado de São Paulo. Então, foi por essa forma e esse jeito que eu fui construindo essa caminhada na construção desses quatro mandatos de vereador aqui na capital de São Paulo. A gente fez 394 projetos de lei, já aprovamos 119 projetos de lei, e ontem eu tive uma boa notícia, antes de eu fechar aqui o meu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, eu provei um prefeito já, vai entregar um parque, que chama Parque Vila Ema, que é uma luta que eu estava tendo há muito tempo, uns 12 anos, e ontem ele assinou a desapropriação e já tem o recurso para poder começar a obra, que vai ser de 28 milhões. Outro parque, né, que é também na região da Zona Leste, que chama Parque Fazenda da Juta, que também está terminando a obra e já começa rapidamente. E acho que isso veio muito, Amanda, dessa minha pauta ambiental, né, dessa minha questão indígena. Então, aqui na capital a gente tem poucos lugares ainda de arborização, de verde, de mata atlântica, que a gente tem que cuidar. E outros projetos que são vinculados às mulheres, né, tem muita coisa bacana e que eu vou poder, né, estar levando com essa experiência para a Câmara Federal. Claro que é muito diferente, né, Amanda, falar de Câmara Municipal de São Paulo, em que, pese ela seja a maior da cidade da América Latina, né, você ir para um espaço de... Uma Câmara com 55 vereadores para um espaço onde agora a gente tem 513 deputados, é um mundo. Mas eu acredito que, quando você também tem essa caminhada de luta vinculada com a participação popular e baseada principalmente na busca de enxergar orçamento, enxergar projetos de legislação que possa contemplar, né, o povo, leis que já existem, mas não são executadas, né, então tudo isso nos ajuda aí a estar caminhando no Congresso Federal. Aqui a Rosa Santana, deixa aqui, ó, muito bom, Ju, parabéns, Guerreira, por sua trajetória aguerrida, que ela diz que tem muito orgulho. A moça política aqui diz que brincos lindos da Juliana, elogiando aqui os seus brincos, Josi Negreiros, deixando um bom dia carinhoso para você também. Clodoaldo Santos diz nobre deputada federal, Juliana Cardoso, um bom dia. E a gente também, você estava falando aí de representatividade, né, essa questão da mulher periférica, indígena. No parlamento também a gente teve um aumento, né, de mulheres eleitas, são 91 deputadas eleitas, em 2018 foram 77, e o PT salta de 10 deputadas em 2018 para 18 nessas eleições, aí um aumento de 80%. Como é que você vê esse aumento da participação das mulheres eleitas, que, na minha opinião, está longe de ser o ideal, né, a gente precisava de algo mais equilibrado aí com os homens também. E como é que você pensa aí esse mandato para a partir de 2023 com mais mulheres no parlamento? Olha, Amanda, ainda é muito pouco, né? Mas a gente sabe que é uma vitória importante. A gente tem construindo e pavimentado essa caminhada para poder crescer o número de mulheres no parlamento. Mas segundo a União Interparlamentar, da organização global, que reúne 193 países, o Brasil ainda está em... No... No... 146, né, entre a participação de mulheres dos países todos analisados. Então, a América Latina ainda tem uma... América Latina, colocando o Cube México, ainda tem os melhores desempenhos, com 53,4% e entre os 50% de assentos de parlamentares ocupados por mulheres. Agora, a gente tem que pensar que o seguinte, aqui no Brasil, a gente primeiro teve a caminhada para poder ter 30% de mulheres para poder participar de ser candidato. Isso, ao tempo, foi mostrado que não era o suficiente. Só você colocar o nome, que teria que ter o financiamento dos partidos para que você pudesse participar com recurso financeiro para chegar até esse momento. Então, isso também é muito significativo para a gente poder chegar nesse número, em que pese ainda muito pouco. Mas, a gente tem que caminhar para ter a paridade. A gente vai ter que ter muita luta ainda para a paridade das cadeiras do parlamento. E a gente sabe que para chegar nisso vai ter que ter muita luta, muita caminhada. Agora, nesse meio tempo, Amanda, você tem que ver que tem muitas mulheres dessas 90... Ai, meu Deus, me fugiu. 91 mulheres que nem todas são mulheres que têm uma visão de trabalho com as mulheres, com os direitos humanos, com a luta no que precisa de política pública para o povo brasileiro e para a classe trabalhadora. A gente elegeu nomes como Damares, gente como Damares, que foi ministra e acabou com as políticas voltadas para as mulheres com esse lema da família. Então, esse lema que eles colocam na família, ela diminui as políticas públicas voltadas para as mulheres e você tem muito, muito mais violência contra as mulheres. E violência política de gênero, muitas vezes. Violência física, violência emocional. Você vê, Amanda, que cresceu o número de denúncias de mulheres que estão sofrendo violência nos seus trabalhos, assédio. Isso cresceu muito. muito. Por quê? Porque você tinha um governo que era aberto a esse tipo de violência. Então, nós vamos ter que caminhar muito para que a gente possa ter mulheres que possam entender que a gente tem que se unir e organizar independente da relação dos partidos para o combate dessa violência, dessa falta de respeito às mulheres. Nós somos 52% da população, os outros 48% nasceu do nosso ventre, das nossas barrigas, a gente gerou. E mesmo assim, Amanda, a gente ainda não é respeitado nos espaços privados, nos espaços públicos, nos espaços públicos. Públicos, que eu falo, no sentido da rua. Você vai sair para poder ir trabalhar, para poder estudar, você sempre vai com medo. E quando é à noite ou de madrugada quando vai para o trabalho, nós vamos como? Com medo de acontecer alguma coisa, porque, estatisticamente, sempre as mulheres ficam mais na linha de frente da violência que são pensadas pelos homens que ainda acham que nós somos objetos. Ou que somos aquela bela recatada do lar, que não tem mais nessa geração a gente ter essa frase. Nós somos muito belas, lindas, maravilhosas, fortes, corajosas, mas do lar, somente para poder ter o cuidado com a família, isso já ficou para trás. A gente quer ter emprego, trabalho e renda, queremos ter trabalho, queremos estar nos espaços públicos, privados, que contemple a nossa vida, que contemple a nossa vida, da família, mas principalmente contemple a nossa vida pessoal. É isso, Juliana. E o governo do Lula também será formado por uma frente ampla e democrática, como ele vem trazendo desde a campanha, que ele vai governar com muita gente, com muitos partidos. E eu queria que você falasse um pouquinho do papel da bancada do PT e do partido em si na condução dessas alianças no Congresso, na organização do povo também, que é muito importante para estabelecer uma pauta de desenvolvimento, distribuição de renda, soberania nacional e recomposição também da defesa da democracia. Olha, eu acho que, Amanda, o primeiro dia, o primeiro de janeiro de 2023, meu Deus do céu, eu estou aqui tentando a alegria de todo o povo brasileiro, mas principalmente a gente que vai para Brasília e nós vamos para Brasília de caravana. A emoção de ver novamente o presidente Lula subir a rampa, eu fico até emocionada, Amanda, porque a gente que trabalhou muito, a gente que é do Partido dos Trabalhadores, a gente sofreu muito, não foi pouco, a gente foi chamado de corrupto, de ladrão, de ladrão, prenderam o Lula, empetimaram a Dilma, fizeram com que o presidente Lula perdesse novamente a mulher e a esposa dele, a dona Marisa Letícia, não deixaram ele ir no velório do seu irmão, tiraram o presidente Lula de circulação para poder colocar esse projeto genocida do Bolsonaro e a gente agora volta a subir a rampa, é muito significativo isso e acho que a primeira coisa que a gente vai pensar e que vai deixar marcas, como sempre, é a reconstrução do Brasil mais justo e mais democrático, uma retomada da economia real para todas as brasileiras e os brasileiros com um diálogo muito amplo com a nossa sociedade e tem que ter esse diálogo amplo com a sociedade, as coisas têm que ser transparentes, não precisamos de orçamento secreto, não precisamos dessa farra que foi no Congresso junto com o governo do Bolsonaro que se dizia ser o cara que não faria alianças e olha no que deu, é um projeto de um país que a gente precisa compreender que não é só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos aqueles e aquelas que lutaram pela redemocratização por um país mais justo, mais humano, mais solidário, com políticas públicas, com emprego, trabalho, renda, Amanda, as pessoas estão comendo comida no lixo, no lixo. Se a gente for olhar, eu aqui em São Paulo, na capital, o que é o retrato da Praça da Sé que não fica mais só na Praça da Sé, mas fica em toda a cidade de São Paulo e em outras cidades do Estado do Brasil de as pessoas com famílias morando na rua sem nem um alento a não ser aquele solidário que as pessoas vão levar comida e roupa. Eu tenho feito, Amanda, um pedido para o menino que trabalha comigo na equipe que é o Jason, que ele é o fotógrafo, e ele faz imagens, vídeos, eu falo assim, Jay, pega todas essas imagens dos anos de bem na Praça da Sé e em qualquer lugar que a gente vê a olho nu a desigualdade social. Ano de 2018, 19, 20, 21, 22. e depois a gente vai fazer 23, 24, 25 e 26. Em todos esses lugares. Eu quero registrar esse momento para depois a gente dizer qual é o projeto do Partido dos Trabalhadores junto com os outros partidos de fazer o combate à fome, à miséria, trazer a dignidade de volta do brasileiro no projeto contra essa pobreza que esse Bolsonaro colocou essas pessoas. A gente tem que ser a favor da justiça social, Amanda. A gente tem que acabar com esse orçamento secreto. O Brasil não pode viver sobre a régua de um orçamento secreto e colocar e ter esses cortes de verbas que prejudicaram aqueles que mais precisam. Jair Bolsonaro foi implacável em determinar os cortes principalmente atacando as áreas mais prioritárias como o que Ouro falou aqui. A saúde, a educação, a farmácia popular, a distribuição de remédios da população, mas que não é só da população carente não, Amanda. Todo mundo fala assim, ah, porque a farmácia popular é só para a população mais carente. É uma parte, mas eles acabaram com a farmácia de alto custo. Acabaram. E são remédios que custam de 500 a 1.000 reais, a 2.000, a 5.000 reais? Bom, enfim, eu estou com muita vontade de chegar naquele Congresso Federal para poder debater incansavelmente para que a gente possa garantir os direitos de volta para a classe trabalhadora, para poder fazer valer a Constituição, para poder fazer valer o orçamento que volte para o povo brasileiro e para a classe trabalhadora, para que a gente possa avançar na justiça, para que a gente possa avançar nas pessoas não morrerem de fome e para avançar para o meu povo indígena não morrer do jeito que está morrendo pelo garimpo, pela mineração e ter a demarcação de terras e principalmente os indígenas não aldeados para que o Brasil consiga compreender. Não é porque nós não estamos dentro de uma aldeia ou não estamos com as vestimentas que é cultural de algumas etnias que nós não somos indígenas, mas que nós também temos os direitos de ter os direitos indígenas mesmo não sendo aldeados para que a nossa juventude negra possa ter vida, para que as nossas mulheres possam ir e vir sem ter medo de chegar na sua casa e ser violentada ou sem ter medo de andar ir e vir e andar e ter principalmente as mulheres negras ter o seu resgate da sua dignidade no trabalho, emprego e renda. É muito trabalho, eu sei, Amanda, muito. Não vai ser fácil, não vai ser... Eu costumo dizer que se é a minha vida já era difícil no trabalho porque eu sou uma pessoa muito de rua, atuante, gosto de estar nos movimentos sociais, sentir as pessoas e eu tenho certeza que no Congresso Federal eu vou ter que me dividir entre estar em Brasília e andar não só no Brasil, mas principalmente no meu estado. Mas eu tenho certeza que no final de tudo isso nós vamos ter produções muito importantes, não só de projeto de lei, mas acima de tudo reconstruir esse Brasil junto com o presidente Lula. Com certeza, a gente vai ficar aqui torcendo pelo seu mandato, desejo muito sucesso no seu mandato. Juliana Cardoso é do time do Lula, é da bancada do Cocar, é da bancada feminina, maravilha, é um orgulho para a gente ter você representando o Estado de São Paulo e representando também o Brasil neste Congresso que começa no ano que vem. Muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez no Jornal PT Brasil, seja sempre muito bem-vinda, esse espaço aqui também é seu, Juliana. Obrigada, Amanda. Um beijo a todos e todas e nos encontramos no dia 1º de janeiro lá em Brasília. Com a disposição de luta aqui em Brasília, que amedronta os poderosos daqui da Amazônia, vocês não sabem quanto nos alegra e quanto nos reforça a presença de vocês. Porque nós precisamos exatamente desta mobilização, dessa força na pressão do Congresso Nacional para a gente impedir com que as forças poderosas, através do representante deles no Congresso Nacional, eles ataquem de novo aquilo que já é direito de vocês conquistados desde da fundação do nosso país. Portanto, companheirada, a nossa presença aqui não foi só para acompanhar o companheiro Lula, que já justificava, mas é para dizer para vocês, nós somos um verdadeiro exército de homens e mulheres que ocupam estes passos para resistir e assegurar a conquista de vocês. Por isso, a presença de vocês nos reforça, nos anima para poder nos dar mais força e energia e não só pressionar os outros que estão do lado de lá para poder impedir com que façam essas desgraças para vocês. Por isso, vocês vêm com a força do poder da Amazônia, a força das águas do interior da nossa Amazônia, a força da floresta. Vocês têm que ser respeitados inclusive a nível internacional porque são os verdadeiros guardiões da floresta. é vocês que preservam a nossa Amazônia. Portanto, inclusive, interesses internacionais têm que se quedar a estes direitos porque se agora o mundo reclama por a questão da temperatura terrestre, é graças à luta, à história e aos guardiões dos povos originais da Amazônia que asseguram o equilíbrio. Portanto, é bom vocês virem aqui, é bom vocês virem de cabeça erguida, pintado para a guerra para poder dizer o seguinte, respeitam-nos, respeitam-nos. Portanto, vocês têm aqui um verdadeiro exército de parlamentares na resistência, na defesa e dos interesses de vocês. Por isso, contem com a gente, com todos os nossos partidos, com todos os nossos mandatos. Viva os povos da floresta! Bom dia, apresados companheiros, bom dia, apresadas companheiras, de luta e de resistência. Temos vivido tempos muito difíceis. Pandemia, todos nós perdemos pessoas queridas, pessoas próximas. Temos enfrentado esse governo genocida que odeia o seu próprio povo. Bolsonaro é um presidente que faz com que o povo brasileiro sinta vergonha do presidente que tem, um presidente que virou as suas costas para o nosso país e para o nosso povo. Mas, mesmo assim, o nosso povo está de cabeça erguida. Mesmo assim, vocês estão aqui resistindo de cabeça erguida, preparados para a luta porque o povo tem esperança. e o povo tem esperança porque o povo tem memória e sabe que não faz muito tempo que a gente vivia melhor, que a gente era respeitado, que o povo foi tratado com dignidade, que as pessoas comiam melhor e aprenderam a ter oportunidades e acesso a espaços que até então nunca tinham tido. É filho de índio, é filho de pobre, é filho de negro entrando na universidade, tendo a oportunidade de comprar uma casa, um implemento agrícola, vendo sua terra ser demarcada, sendo tratado com dignidade, mas tudo isso num determinado momento passou a ser combatido. Veio o golpe, tiraram a Dilma, perseguiram o Lula e acharam que tinham nos derrotado. Mas eles estavam enganados, minha gente, porque o povo brasileiro, porque as comunidades indígenas, porque o povo trabalhador, porque o povo pobre é semente. e quando eles acharam que tinham nos enterrado, nós germinamos, voltamos mais forte e estamos aqui para resistir, lutar e vencer, meus amigos e amigas. Vejam vocês como as coisas são sábias. As eleições vão acontecer na primavera, outubro, vai chegar o setembro e esta semente que germinou, que está crescendo em todo o Brasil, vai voltar muito mais forte, muito mais vigorosa para dizer que chegou a hora do povo brasileiro voltar a ser feliz de novo e que as comunidades indígenas querem ser respeitadas nos seus direitos, na sua história, na sua trajetória e juntos nós vamos mudar este cenário, vamos reconstruir um outro futuro, vamos semear esperança e o povo brasileiro vai voltar a ser feliz de novo, com luta, com resistência e com determinação. A presença de vocês aqui nos inspira, nos dá força, nos anima e nos faz acreditar que não há outro caminho que não seja o caminho da luta e da resistência. viva Lula, viva o Brasil, viva o futuro! Muito bom dia a todos os parentes aqui presentes, os povos indígenas, a todos os movimentos aqui presentes. Nós somos da bancada da resistência aqui, lideradas por essa companheira aqui, a Joênia, que faz com que a gente possa, de fato, ter uma voz, uma voz firme, uma voz poderosa desse movimento aqui, que é o movimento da resistência dos povos originários dessa terra Brasil, dos povos que fundaram essa terra Brasil e que merecem respeito, porque o Bolsonaro, esse que está aí na presidência e todos os capangas dele, tem desrespeitado os nossos povos indígenas e nós não podemos permitir que esse povo se crie no Congresso Nacional. Não podemos permitir, pessoal, que crianças sejam mortas nas terras indígenas, que garimpeiros assassinos entrem com bala nas terras indígenas, que possa ser liberada a mineração nas terras indígenas. Os povos indígenas que são tão importantes para o equilíbrio ambiental do nosso planeta precisam ser respeitados. Portanto, Bolsonaro, tire suas mãos sujas dos nossos povos indígenas. E aí, companheiros, hoje é mais, é o 18º acampamento. Nós precisamos ser vigilantes. Nós vamos cumprir o nosso papel. Viemos aqui para ouvir os companheiros indígenas que daqui a pouco vão falar, vários representantes dos povos indígenas com o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que com Lula presidente os povos indígenas vão voltar a ser respeitados. Vamos à luta e vamos à vitória. Um abraço. Queridos companheiros e queridas companheiras, representação dos povos indígenas do nosso país, eu, na verdade, não precisaria falar. Eu já ouvi tanto, já aprendi tanto, já recebi tantas recomendações que se o Aloysio Mercadante estava com preocupação de fazer um programa indígena para o nosso governo, já está entregue o programa pela declaração que vocês fizeram aqui. Eu queria primeiro agradecer e dar os parabéns aos companheiros da PIP, pela capacidade organizativa, pela coragem de convocar a 18ª reunião em que os povos indígenas do Brasil participam de um evento dessa magnitude. é preciso muita coragem, é preciso muita capacidade de organização e é preciso muita resiliência para que vocês saiam das regiões onde vocês moram com dificuldade de ônibus, com dificuldade de comida e venham para cá ficar acampados durante 14, ou melhor, durante 10 dias para divulgar aquilo que vocês querem pelo país, para lutar contra os decretos-lei, para lutar contra projetos de lei e para tentar convencer a Suprema Corte a não permitir que o marco temporal seja votado do jeito que quer os fascistas que estão no governo hoje. É muito importante. A segunda coisa é que a gente não pode esquecer não apenas aquilo que a gente quer daqui para frente, mas aquilo que já tiraram de nós. Certamente os governos do PT não fizeram tudo que deveriam ter feito, mas certamente ninguém fez mais do que nós fizemos nas nossas relações com os povos indígenas. E o que é grave é que praticamente tudo que nós fizemos foi desmontado. Eu sei do orgulho que eu senti quando eu fui a Roraima na legalização da Raposa Serra do Sol. Eu sei do orgulho de pisar naquela terra de ver milhares de companheiras e companheiros indígenas acreditando que a partir da demarcação da terra a gente ia poder viver em paz. A gente ia poder viver tranquilo. E hoje as notícias que a gente tem é de um governo que não tem escrupulo para desaforar, para ofender, para desacreditar os povos indígenas que deveriam ser respeitados. Afinal, não são os indígenas que são invasores. Eles já estavam nessa terra quando aqui chegaram os portugueses em 1500. e é importante a gente lembrar que eles contaram uma narrativa mentirosa para reduzir as nações indígenas ao que eles conseguiram reduzir. Primeiro, escravizaram. Segundo, desacreditaram aos olhos do mundo. Índio não gosta de trabalhar. Eles diziam os povos indígenas não gostam de trabalhar. Eles estão preguiçosos. Eles são canibais. Eles são violentos. Eles são bárbaros. Eles matam os brancos que vêm aqui. Em nome dessa narrativa, eles foram dizimando os povos indígenas. Quando acabaram com quase todos os povos indígenas, eles não saciaram seu dejeito de escravizar e foram buscar africanos. Em 250 anos, eles escravizaram os povos africanos na mesma forma que escravizaram os povos indígenas. E agora, quando vocês adquirem consciência política, começam a brigar por um espaço que vocês têm direito. Começam a reivindicar por viverem subordinados à cultura de vocês. Eles acham que vocês são invasores. Eles acham que a terra não pertence a vocês. E eu queria chamar a atenção da sociedade brasileira, porque não é a conversa de um ex-presidente da República apenas com os povos indígenas. É preciso que a gente tenha uma conversa com a sociedade brasileira. as pessoas que estão na universidade, as pessoas que estão nas fábricas, as pessoas que estão trabalhando em lojas, nos bancos. É importante que todos os brasileiros e brasileiras percebam que vocês têm o direito de reivindicar e não podem ser violentados por reivindicar aquilo que vocês acreditam. O que eu acho grave é que a gente nunca viu a polícia brasileira ofender alguém que nega aquilo que vocês estão reivindicando. O crime é só reivindicar. Negar já está dado de barato que é um direito da elite brasileira negar aquilo que vocês têm direito. Nenhum fazendeiro tem o direito de invadir o espaço indígena nesse país. nenhum brasileiro tem o direito de plantar soja de forma ilegal, de fazer queimada para criar gado. Esse país tem terra demais. Esse país tem muita terra sem que seja necessário ofender as nossas reservas florestais. O espaço onde moram os povos indígenas para plantar soja para criar gado e muito menos para garimpar. Não. Não é possível as denúncias que a gente tem ouvido todo dia de que homens e mulheres e anomames estão sendo violentados, crianças estão sendo violentadas, mulheres estão sendo estupradas. Então é importante a gente dizer a companheira deputada me fez uma afirmação é preciso criar o dia do revogar e tudo que foi decreto criando empecilho terá que ser revogado imediatamente. A gente não pode permitir a gente não pode permitir que aquilo que foi conquista da luta de vocês aquilo que foi conquista do sacrifício de vocês seja tirado por decreto para dar direito àqueles que acham que tem que acabar com a nossa floresta e com a nossa fauna. Então companheiros e companheiras eu depois de ouvir tudo que vocês falaram eu quero dizer para vocês alto e bom som nós aprendemos muito nós aprendemos muito nós aprendemos o que vocês tem direito eu outro dia vi uma notícia de que as águas azuis do rio tapajós estavam barrentas e poluídas com o mercúrio do garimpo eu fico me perguntando com que direito alguém tem que direito alguém tem de poluir a água de um rio que é de todos para quem que ele pediu quem deu licença quem autorizou ou seja e muitas vezes os invasores são melhores tratados do que as pessoas que são dona do espaço e que resistem a essas invasões ilegais que eles fazem quero dizer para vocês querida Sônia ninguém neste país se nós voltarmos ao governo vai fazer qualquer coisa em terra indígena sem que haja a concessão de vocês a decisão de vocês e a concordância de vocês ninguém nós já aprovamos a ciência já aprovou de que não é preciso queimar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou cortar uma árvore na Amazônia para criar para plantar soja nós temos terras degradadas e degradadas que podem ser recuperadas para plantar o que quiser e a gente tem que tirar proveito da riqueza da nossa biodiversidade para que vocês tenham direito a ter uma vida digna uma vida respeitada e que vocês possam criar o filho de vocês com todo respeito que a declaração universal dos direitos humanos que a nossa constituição e que a bíblia garante que todo mundo tenha direito à vida direito à vida é ter o direito de comer três vezes ao dia direito à vida é ter o direito de fazer uma universidade ter uma escola decente direito à vida é ter direito à saúde de qualidade direito à vida é ter direito a respeitar a cultura de vocês é ter direito a poder ir para onde quiser sem intromissão de ninguém porque vocês são crianças para ser tuteladas vocês são povos inteligentes que cuidavam desse país antes da gente chegar aqui e agora vocês me deram uma ideia olha se a gente criou o ministério da igualdade racial se a gente criou dos direitos humanos se a gente criou o ministério da pesca por que que a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas por que que a gente não pode criar eu queria assumir um compromisso com vocês primeiro eu estou disposto a voltar a governar esse país 12 anos depois que eu deixei a presidência em 12 anos a gente aprende muito em 12 anos a gente sabe o que a gente fez a gente sabe o que a gente não fez e a gente sabe o que a gente poderia ter feito e eu quero dizer para vocês como prova da minha experiência não é possível a gente governar esse país apenas dentro de uma sala no palácio do planalto se a gente quiser fazer uma política correta para os povos indígenas nesse país nós temos que ter coragem de visitar os estados brasileiros visitar onde vocês moram conhecer a vida que vocês levam conhecer como é que vocês vivem para que a gente possa fazer as coisas direito é por isso que eu disse agora há pouco para a Sônia se prepare porque certamente você vai ser eleita deputada e se você for eleita deputada eu também posso sonhar que eu vou ser eleito presidente da república e se isso acontecer eu quero dizer para vocês primeiro vocês vão ter que participar da elaboração do programa de governo e eu acho a Luís que pela fundação Perseu Abramo e com os partidos aliados que estão conosco a gente pode fazer um extraordinário programa de governo depois de fazer o programa de governo no primeiro mês a gente vai ter que fazer uma reunião nossa não tão grande como essa porque senão não dá para conversar não dá para discutir não dá para divergir não dá para a gente concordar mas a gente vai fazer uma reunião e eu pretendo transformar o mês de janeiro no mês da construção das propostas do país que a gente vai reconstruir nesse país um país em que o presidente esteja disposto a distribuir livro a distribuir fraternidade e solidariedade e não a vender arma e balas para que fazendeiros possam atirar em índios ou em trabalhadores rurais nós queremos que o governo daqui para frente seja um governo humanista que trata as pessoas com afeto e com carinho porque nós estamos precisando sermos tratados com muito amor com muito carinho com muita compreensão e não com bala como eles estão tratando o povo brasileiro hoje nós não queremos invasão em terra indígena qualquer coisa que a gente tiver que fazer a gente tem que discutir por isso eu estou dizendo da mesma forma que nós criamos vários ministérios eu quero que vocês saibam não sei quem mas se prepare porque alguém vai ter que assumir o ministério não será um branco como eu ou uma galera como a Grace terá que ser um índio ou uma índia terá que ser alguém para poder exigir da mesma forma que nós fizemos o ministério da igualdade racial eles vão dizer ah mas gasta muito é preciso diminuir os ministérios é preciso diminuir os ministérios na verdade o que eles não querem é que a sociedade esteja participando ativamente quando eu era presidente da república eu fiz 74 conferências inclusive conferência indígena para que a gente decidisse em política pública porque um presidente da república não só não sabe como não tem o direito de saber tudo e se ele não sabe seria a inteligência dele ouvir as pessoas para dizerem o que fazer como fazer e quando fazer por isso cuidar da floresta cuidar das reservas florestais desse país cuidar da nossa água doce para que o povo tenha água de qualidade é uma obrigação do Estado brasileiro por isso nós precisamos voltar a lutar para que o Brasil seja um país soberano que não se venda Petrobras que não se venda Eletrobras que não se venda o Banco do Brasil a Caixa Econômica o Correio que não se venda as nossas florestas como já venderam para o Brasil dizimando praticamente tudo em poucos anos eu quero que vocês saibam que eu vou voltar mais sabido vou voltar mais calmo vou voltar com mais experiência eu quero que vocês saibam que só tem uma razão para votar é para fazer mais e melhor do que nós fizemos no nosso primeiro governo eles caçaram a Dilma com impeachment mentiroso eles inventaram uma história para me colocar na cadeia cá estamos nós de novo porque nós nós não somos seres humanos comum nós temos ideias nós temos causas e quando o homem ou a mulher tem uma causa e por essa causa ele briga ele será invencível e por isso nós venceremos outra vez e os povos indígenas vencerão e serão tratados com respeito e com a defesa que vocês merecem um beijo Sônia a todo o pessoal da BIP um beijo no coração e quero dizer para vocês que o ano que vem como presidente eu quero ser convidado para poder ver se eu cumprir os compromissos que eu assumi aqui com vocês um abraço e até a vitória se Deus quiser e depois de amanhã vamos acompanhar a posse do presidente Lula em seu terceiro mandato como presidente da república em 1º de janeiro de 2023 a alegria vai tomar posse bom dia para você e um ótimo ano novo nós vamos consertar esse país eu vim para essa presidência com essa missão e nós vamos cumprir essa missão Lula presidente da perseguição política a esperança renovada episódio 10 Luiz Inácio Luiz Inácio Lula da Silva o presidente que tirou o Brasil do mapa da fome e alçou mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras à classe média é eleito presidente mais uma vez nos braços do povo o mundo comemora sua vitória com a certeza de que o país retomará as relações internacionais em favor de uma governança global para todos e todas com foco mais uma vez e sempre no combate à pobreza e às desigualdades sociais eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo do presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso se quando eu terminar esse mandato cada brasileiro estiver tomando café estiver almoçando e estiver jantando outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida já na primeira semana de novembro é instituído o gabinete de transição sobre a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin tendo a Luísa Mercadante como coordenador e ainda a presidenta do PT Leise Hoffman por que a gente trabalhou tanto para ganhar está trabalhando tanto para apresentar esse diagnóstico do estado porque nós temos um projeto para o país e é um projeto muito, muito diferente desse que está aí não é da destruição das políticas públicas muito pelo contrário da construção de políticas públicas e colocar o povo como centralidade do orçamento e a primeira grande medida tomada foi o encaminhamento da PEC do Bolsa Família porque é ela que vai garantir os recursos mínimos mínimos para a gente manter os investimentos básicos os serviços públicos essenciais eu estou convencido que nós vamos fazer o melhor governo que nós já fizemos e se Deus quiser o melhor governo que esse país já teve de novo o sentimento por muito tempo esperei e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram gravar mas essa estrela não vai se apagar e o brilho ilumina a esperança com fé no futuro melhor eu vou sem medo de ser feliz quero ver chegar Lula lá brilha a nossa estrela Lula lá renasce a esperança Lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula lá com divinidade Lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra subir e brilhar a nossa estrela Lula lá brilhar a nossa estrela Lula lá renasce a estrela Lula lá Lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar Lula lá com divinidade Lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra subir e brilhar a nossa estrela Lula lá Lula lá Lula lá brilhar brilhar a nossa estrela Lula lá renasce a esperança Lula lá o Brasil criança Lula lá A alegria de se abraçar Lula lá com divinidade Lula lá o Brasil merece o Brasil merece outra vez oportunidade pra subir e brilhar a nossa estrela Lula lá Lula lá lula lá lula lá lula lá lula lá Obrigada.